Eu sou o Vaqueiro Eu sou o Vaqueiro Eu gosto de aboiar O meu cavalo é meu melhor companheiro Uma alegria do Vaqueiro É puxar boi na morada Como é bonito ver um Vaqueiro Emporado, colher no mar Fechado de longe, solta uma boi Na mulherada, sagito, na passarela Mocinho na janela, acendo, piscando o olho Eu sou o Vaqueiro Eu gosto de aboiar O meu cavalo é meu melhor companheiro Uma alegria do Vaqueiro É puxar boi na morada A vaquejada começa na sexta-feira Só se ouve a barulheira do Vaqueiro Nessa estrada A natuada nos abolhos do tagia Transmitindo alegria Minha anta pastorada É madrugada, o alô canta o quinto pia Com o sul das melodias Mocinho fica acordada Governo dá uma sacada Pega o copo e a morada Toma um vodka No clima, na festa de vaquejada Eu sou o Vaqueiro Eu gosto de aboiar O meu cavalo é meu melhor companheiro Uma alegria do Vaqueiro É puxar boi na morada Eu sou o Vaqueiro Eu gosto de aboiar O meu cavalo é meu melhor companheiro Uma alegria do Vaqueiro É puxar boi na morada Na vaquejada tem molada Tem lourinha Tem muitas moreninhas Tudo assim de vaqueirar E o Vaqueiro Seja solteiro ou cacato Contando o Beto Limando Começa a se simular Fica comigo menina Vamos embora Minha noite é uma hora Eu vou ter filhinho pra casar Estou na foto Estou sobrando Estou sozinho Estou carente de carinho Hoje a noite eu quero amar Eu sou o Vaqueiro Eu gosto de aboiar O meu cavalo é meu melhor companheiro Uma alegria do Vaqueiro É puxar boi na morada Vamos pra vaquejada Vaquerama A corrida de morão E a pedra do boi no mato É o maior esporte do nosso Nordeste, irmão A pequena foi analize você O meu cavalo é meu melhor companheiro Também me faze você Vuda a porquê